RKA4JL Neste vídeo, vamos falar sobre a adição de decimais. Eu encorajo você a pausar o vídeo em alguns momentos e tentar resolver essas expressões por si mesmo, antes de trabalharmos juntos neles. Nos próximos vídeos serão apresentadas formas mais rápidas de resolver esse tipo de problema. Vamos dizer que você está somando 0,1 mais 0,8, ou você poderia dizer adicionando 1 décimo mais 8 décimos. Pause o vídeo e veja se você consegue resolver esse problema matemático. Bom, existem diferentes maneiras de resolvê-lo. A primeira delas que eu gostaria de mostrar é que 0,1 é a mesma coisa que 1 décimo, mais 0,8 é a mesma coisa que 8 décimos. Se eu somo 1 de alguma coisa com mais 8 dessa mesma coisa, então, nós temos 9 dessa coisa. Neste caso específico aqui, nós teremos 9 décimos. Então, isso será igual a 9 décimos. Esse é um jeito de pensar sobre isso. Uma outra forma de visualizar isso é pegar uma barra e dividi-la em 10 partes iguais. Essa barra é uma unidade dividida em 10 partes. Então, nós temos 1 décimo. Deixe-me colorir aqui de azul e eu quero adicionar 8 décimos. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, qual é o total de décimos que eu tenho agora? Bom, vamos contar então. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo isso junto será 9 décimos. Bom, como eu posso escrever 9 décimos em forma decimais? Isso será 0,9. Então, nós temos 9 décimos dessa barra aqui. Bom, vamos trabalhar com outro exemplo. Deixa eu mudar de cor. Vamos lá. Então, agora vamos calcular quanto é 3 décimos mais 9 décimos. 0,3 mais 0,9. Quanto que isso vai ser? Nós podemos utilizar a mesma ideia. 3 décimos mais 9 décimos. Se eu tenho 3 de alguma coisa e eu adiciono mais 9 desta coisa, então, eu vou ter 12. Nesse caso, 12 décimos. Bom, mas o que significa 12 décimos? Eu posso escrever isso aqui de uma outra forma. 12 décimos é a mesma coisa que 10 décimos mais 2 décimos. 10 décimos equivale a 1 unidade. Então, como eu vou somar 1 mais 2 décimos? Bom, uma forma que eu posso escrever isso é que o resultado da nossa soma será 1 unidade, 1 no lugar da unidade, ponto 2, sendo que o 2 está na casa decimal, ou seja, 1 unidade e 2 décimos, que é a mesma coisa que 12 décimos. Bom, então, vamos visualizar isso novamente. Então, eu tenho aqui uma barra. Deixa eu arrastar ela aqui para baixo. Eu tenho uma segunda barra. Nós queremos adicionar. Deixa eu começar com os 3 décimos. Vamos colorir isso de uma forma rápida com a cor azul. Então, nós temos 1 décimo, mais 2 décimos e 3 décimos. E a isso, nós iremos adicionar 9 décimos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu adicionei na cor amarela 9 décimos. Há 3 décimos que estavam em azul. E o que acontece quando nós colocamos 3 décimos junto com 9 décimos? 3 décimos mais 7 décimos aqui vai ser igual a 1 inteiro. Mas, além deste inteiro, nós temos ainda 2 décimos a mais. Então, esse daqui vai ser igual a 0,2, ou 2 décimos. Então, 1 mais 2 décimos vai ser o mesmo que 1,2. E isto vai te dar uma boa noção para entender como funciona a adição de decimais. Nós vamos aprender formas mais rápidas de resolver isso, formas mais sistemáticas de fazer isso. Este é o jeito que eu costumo fazer as contas em minha cabeça. Se alguém para na rua e me pergunta quanto é 0,3 mais 0,9, é assim que eu penso como resolver isto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seine bem. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?